ai meu deus! vamos na fé! ai meu deus o pé! meu deus do céu! rê? que que foi? não xj! tá tudo ligado? tar stop, ok? meu deus do céu! que que foi? ai Renato, bem no meio do mato rê! Fala galera, é Renato na área! Beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu e minha irmã vai voltar na lenda da estrada amaldiçoada, que no caso a gente foi ontem. Tá aparecendo um vídeo aí, a gente na estrada de noite com a moto xj6 turbo, onde deu muito ruim, tá ligado? Onde, mano, eu nunca nem lembrar. Ontem foi um cagasque. Foi um cagasque. Eu falei, pô, eu não quero ir. Ele falou, você vai? Você não vai se tornar com essa dor? Mano, é o seguinte, é de lei. Toda vez que eu vou numa lenda de noite, no outro dia eu vou de dia pra ver como que tá. A gente vai com a xj6 turbo agora, lá na estrada amaldiçoada. Relaxa, Dani, que de dia é bem tranquilo lá. É. Você já foi de dia lá? Não. Nunca foi? É bom que você vai conhecer. Se tiver alguém lá, a gente foge de novo. Então meu medo é encontrar alguma coisa, sabe? Não vai, não vai, não vai. É. Então eu e a Dani, a Dani vai junto comigo na minha garupa mais uma vez. E é isso, rapaziada. Já vai deixando um like. Não sei se vocês curtem lenda. A gente vai lá pra dar uma investigada mais uma vez. Ver o porquê minha moto desligou. Porque tem um certo ponto que minha moto desliga. Vamos ver se ela vai desligar de dia de novo. Tomara que não desliga. E é isso, rapaziada. Bora. Que o bagulho vai ser doido, moleque. Já vou ligar ela aqui. Esquenta essa moto. Bateria não é, irmão. Vai. De primeira. Oi. De primeira. Agora. Vambora. Vambora, rapaziada. Deixa o like e bora pra lenda. Oi, galera. Já tamo na rua. Boa sorte pra nós. Boa sorte pra nós. Boa sorte que nada de ruim vai acontecer. Vamos lá pra dar uma exploradinha. Já tá um turbão, fi, nas lenda agora. Não tem assombração que acha gente, mano. Ó o bagulho, ó. Ó o bagulho acelerando. Ó, ó. Ó. Uh. Uh. Não tem, né? Essa moto é muito forte, mano. Vambora, bora dar uma aceleradinha. Uh. 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 Viada, a Dani odeia isso. Ela morre de medo. Não sei se ela odeia, se ela gosta, mas ela é companheira. Minha irmã é companheira, mano, comigo. Uh. 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 Eu acho que eu e ela tá bem tenso nessa volta, mas vai dar bom, mano. Uh. Uh. Então é isso, rapaziada Já já não vai estar chegando lá e bora Bom, galera, chegamos Na tal estrada amaldiçoada Tá nervosa? Tô pra caramba Então é isso Ai, meu Deus, não vai escorregar, não De novo Rapaziada, vamos entrar aqui de boa Eu já contei a lenda dessa estrada várias vezes Mas tecnicamente, mano, é uma estrada Que pouca gente tem coragem de passar nela Inclusive de noite, tá ligado? Pra ver que é uma estrada bem fechada Bem estranha E aqui acontece várias paradas estranhas, né, mano? Umas paradas de oferenda, tá ligado? Tem muita oferenda aqui Bastante bagulho louco Mas bagulho que, mano, eu não entendo E eu não julgo, tá ligado? Cada um tem sua religião E eu sei respeitar muito bem isso, tá ligado? Mas às vezes acontece umas coisas aqui Que realmente me assustam, mano E foi mais ou menos aqui, galera, ó Aqui que aconteceu a fita, mano Bem aqui, ó Que a moto apagou Aqui, ó A moto apagou Vamos ver se a moto vai apagar agora Tem até uma árvore queimada aqui Nem tinha visto É, não apagou, não Fica de olho, hein? Ver se não vai encontrar nada Estranho, mano Aqui já ficou um pouco mais tranquilo Antigamente Isso que me deu uma melhorada, mano Antigamente tinha bastante mata Aqui, agora acho que colheu, né? E aí tá bem tranquilo Da última vez que a gente veio Tava pior, né? Com o Maverick, né? Deixa eu desligar um pouco ela aqui Vamos descer um pouco? Ufa Não é muito bom andar com a XJ Turbo Aqui, ó Ficava mata aqui, mata aqui Fechava essa estrada Era muito ruim, mano Sorte que a moto ligou Amém Beleza Vamos continuar Ver se a gente acha algum Alguma parada Sei que aqui, rapaziada Aqui de noite é muito assustador Muito assustador mesmo Mas de dia, ó É tranquilão É até calmo demais, tá ligado? É É da hora Mas você estando aqui Você sente uma parada no corpo, né, Dani? Não, então Agora pelo menos Tá no controle da casa Mas você não sente uma energia ruim? Fui pra caramba Galera, tem uma energia Muito estranha, mano Fora o cheiro também, né? O sono bem pesado aqui É Eu não queria voltar não, mas Mas de dia, você viu? É bom pra você ver de dia Que aqui é tranquilo, mano Mas a vez que eu vi Eu tô meio assim E se precisar da fuga Afinal, tá de turbo Você já viu? O bagulho anda Acho que vim de moto Dá mais medo que a gente vir pra casa Não, mas foda Não tem nenhum vestido Não tem nada Eu vou falar Quando é de noite aqui, né, Dani? Parece que a estrada nunca acaba, né? É Mas de dia, mano Ela já acaba logo aqui Não sei o que acontece Parece que de noite O bagulho até aumenta de tamanho Eu não sei se é Porque a gente fica muito tenso Tá ligado? Aparentemente Não achei mais nada também Será que o pessoal limpa aqui Passa trator aqui Não sei, rapaziada Mas é isso Vamos dar uma olhadinha Aqui em caixa de emergência Eu não posso Se acontecer alguma fita aqui comigo, mano Eu não posso pegar minha moto E acelerar com tudo Senão ela vai destracionar E vai derrubar eu E minha garupa, tá ligado? E eu não tô afim de me machucar E muito menos machucar minha irmã, tá ligado? Mas aqui, rapaziada, ó Aqui já acaba, tá ligado? Olha aí, gente, ó Aqui já acaba Aqui já tem a rua normal Eu lembro, galera Quando eu vim com o Maverick aqui Quando eu vim com o Maverick aqui Eu vim de lá correndo Quando eu atravessei essa rua aqui Ele meio que deu uma rampadinha E soltou todas as correias dele, mano Todas Do ar, da água, tudo Ele parou até de andar Tipo, fodeu o Maverick O Maverick tá até lá na oficina arrumando, mano Por causa desse lugar aqui, tá ligado? Então eu vou voltar, Dani Por aqui mesmo Pra ver se... Vamos dar mais uma observada Ver se a gente não perdeu vela Alguma coisa O arroz pode ajudar a gente Mas já percebeu que a terceira vez que é... Segunda ou terceira vez que a gente vem Tem gente aqui É, então Ó, vai passar um carro por nós aqui Que é muito difícil isso acontecer, mano Vai passar um carrão aqui por nós Mano, ele tá vindo mueno, mano Dei de homem mesmo Mueno É, mano Ixi, eu vou ter que desganhar a moto, mano Se não entra a fumaça dentro do turbo aqui Ó, o carro passou Bastante poeira Se entrar no meu turbo já era Então vamos esperar um pouco Que é do turbo direto pro motor É uma moto que tem que tomar bastante cuidado Aqui na descidinha, né No dia da lenda A gente teve que empurrar lá em cima, fi Ó, aqui é uma descida, galera Ó, às vezes no vídeo não parece Mas pra ver, ó Tô embaladão, ó Tô na neutra aqui Embaladaço Lembra também que eu tô com pneu de corrida, mano Então é super corsa Ou seja Pneu e sergadinho pra caral Se eu derrapar, ó Se eu freio, ó De lado, ó Ó Então não é um pneu pra terra, não Mas é isso, gente Vamos sair, vamos passar fora Ó, bastante lixo aqui Os caras jogam, ó Tem bastante coisa no meio do mato Bastante vasilha Uns bagulho muito louco, tá ligado? Ó, aqui de noite Quando os caras não passam com o trator aqui Essa mata fecha, mano Fica, mano Dá muito medo Nossa sorte que alguém parece que começou a cuidar daqui, mano Acho que essa estrada é tão perigosa Que os vizinhos aqui da região Começaram meio que dar uma cuidada Pra parar de vir gente de noite aqui Porque, mano, é muito foda Mas é isso, gente Vamos sair daqui E bora pra rua Graças a Deus Deu tudo certo Nada de ruim aconteceu Valeu Bate aí, Dani Uh É, quem sabe nós voltamos lá de noite Ninguém Quem sabe, né, mano Se der tudo certo E é isso, galera Deixa aqui nos comentários Mais uma lenda que vocês querem Que eu vou te chata a 6Turbo Que eu vou, tá ligado? E aí, se você gostou do vídeo, mano Deixa o like Tamo junto, mano E fui Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto